Ailita, eu já sei o que é que aconteceu. E o que foi que aconteceu, afinal? A Zana criou o polimórfico para dispor uns contra os outros. Então, tu não estás jogada comigo? Ailita, claro que não. A culpa foi toda amiga. Ana, e só para saberes, eu adoro-te. Ailita? Jeremy? Não, seja o truque. Zana? Não, tu é que és o mentiroso. Ailita, afasta-te dele depressa. Problema, ajuda o ar. Alguém sabe que ela é verdadeira. Não faço a mínima ideia. Ailita, ouve-me, sou eu. Não, sou eu. Eu beijei, porque eu gosto dela. Mentiras, o que é ele? Exatamente. E o Jeremy verdadeiro nunca revelaria os sentimentos. Tu vens comigo. Ei, larga! Rápido, vamos por ali. Ok, eu fico a tratar dele. Vamos. Achas que é cheio? Achas que sabes voar? Oh, não. Oh, velho, velho, não.